Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um exercício aqui, com superfície, eu peguei e fiz três esboços diferentes, um eu usei a SP-Line, que está no plano superior, gerei mais dois planos onde eu fiz uma circunferência e um terceiro plano onde eu fiz uma circunferência menor. E criei aqui uma curva, um arco, correto? Se você olhar aqui você vai ver que ele está nessa posição em relação ao plano. Por que? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Por mais uma vez a questão da deformação, como a gente pode estar fazendo esses detalhes que enriquecem muito o nosso trabalho devido a essa flexibilidade que a gente tem com superfície. Então vamos lá, vamos pegar aqui, superfície por loft, vamos pegar esse ponto da SP-Line, esse ponto da circunferência, com esse ponto da circunferência menor. Beleza? Está aí criado o loft, só que agora eu vou pegar a curva para dar uma suavizada na minha superfície. Perfeito? Olha aí. E agora aqui, a gente está olhando um pouquinho mais o comando superfície preenchida, mesclando os comandos novamente. Vou pegar nessa superfície a forma livre, vou adicionar uma curva aqui, uma curva aqui, apertar o tab, mudar a direção, uma curva aqui, outra no centro e outra na extremidade. Adicionar pontos aqui, 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 aqui e aqui. Clico aqui, para soltar, vou dar um cliquezinho aqui, e vou estar deformando esse fundo da nossa superfície. Então, aproveitando os pontos, dando uma ajustada nele, aproveitando, né, um pouquinho de cada, e mexendo no fundo desse nosso objeto criado aqui, olha lá, com superfície. Deixe-me aplicar um material aqui, uma cor, aliás. Certo? Uma outra cor aqui. E está criado aí mais uma malha, onde nós podemos também, como vocês já sabem, dar a espessura, ou trabalhar só como superfície. Tá bom? Mais um exercício aí, para estar praticando os comandos. Tá bom? Então, obrigado, pessoal, e até a próxima.